E a fala do município de Viqueque, comando do PNT do município de Viqueque, pronto a garantir segurança e a eleição. Comandante do município de Viqueque, superintendente Sebastião Alves Quintão, quinta-feira, declara que o comando pronto assegura segurança durante a campanha de eleição. Se o Sebastião Dadauné, membro efetivo do PNT do Viqueque, a mutua em atos e de atos no resenat, não sei o sumo apoiar o seu banco. Comando do município de Viqueque, pronto a garantir segurança e a eleição presidencial. Comando do município de Viqueque, o município de Viqueque, a garantir segurança e a eleição presidencial. Agora, se ele é uma caminhada, tanto comando do município de Viqueque, a nossa, e a tempo dele, saunen, ele está se contato, colaborando com o batalhão de ordem público, para que a União Prato Bele, for carica e a situação valida, por exemplo, a nossa, e o membros lató, ele está se contato, coordenação, serviço entre o comando do município de Viqueque e a Nenho, para que a União Prato Bele, for apoio e a situação muito outra. Comandante PNT do Viqueque reconhece e enfrenta problemas de transporte, mas bem-vindo, comando geral, se apoia o transporte, não apoia o movimento, membros serem e a eleição, não é? Para que a União Prato Bele, for assuntos, precisaria de um debate remoto, que é lá, encontro remoto com o excelente comandante geral da PNT do Viqueque e a Loro Iracliubá. Tanto, a União Prato Bele, for apoio e o transporte, vale-vindo mais o comando, para que a União Prato Bele, for apoio, e aí, o que a União Prato Bele facilita membro, serão para que a União Prato Bele, for atende, quando tiver perturbação de órgão público R Lloyd, ele está pronto para que a união. Também, dizem, a União Prato Bele, a União Prato Bele, a União Prato Bele, garante a Kataque transporte esse pele, para que a união de comando geral da PNT do Viqueque, mas a comando do município de Viqueque, per que... para que a união de silenciais. Entretanto, a União Prato Bele, Viqueque continua em contra o coordenador Esquadra Sira, Vasilo Carvalho RTT